Salmo 106 A bondade de Deus para com Israel Aleluia! Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-Lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o Teu povo e quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o Teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da Tua nação, na alegria daqueles que pertencem a Ti. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado o Seu amor por eles e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas para mostrar o Seu grande poder, Ele os salvou, como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos. Não escapou nem um. Então o Seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o Seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então Ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali no Seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã. Abirão e a sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o Seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali! Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho! Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se ajuntou no Monte Peor para adorar o Deus Baal e eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Phineas castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Phineas e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribah, o povo fez com que Deus ficasse irado e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram os seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifício aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, liberta-nos! Tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para nossa terra. Assim, nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus! Louvem o Senhor, o Deus de Israel! Louvem o Senhor agora e sempre! Que todos os povos da terra digam Amém! Aleluia! Salmo 107 Quinto livro Louvor a Deus pela sua bondade Dêem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o Seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o Seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o Seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com um enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o Seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria, anunciem tudo o que Ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados. E toda a sua prática de marinheiros não adiantava a nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo. E assim, Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem desertos e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes. Mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus. Salmo 108 Oração pela vitória Salmo de Davi Canção O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse Quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moab será a minha bacia de lavar. E eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos.